Eu prometi que vou me divorciar e vou cumprir. Coral. Maldito, você tem outra. Calma, calma, por favor. E vai ter um filho com essa mulher? Controle-se. Desgraçado, infeliz. Calma. É o maldiado. Pato cretino. Controle-se. Que é que você está infeliz? Para os empregados não é permitido receber visitas que certamente vão ser aproveitados ou menor descuido para roubar algo de valor. Por isso, fora da minha casa. Não se atreva. Na minha madrinha, ninguém põe a mão e nem humilha. Me solta. Me solta. Não se atreva. Não se atreva, seu safado. O senhor quer carinho. Carinho, hein? Me dá meu troco que eu vou embora. Me dá logo o troco. Vou tirar de qualquer jeito essa maturagem. Eu te avisei, você não entendeu. Está me devendo. O que você está fazendo? Então vou continuar te devendo. Você quer me obrigar a ser como você, pai. Mas você só me fez muito mal e por isso eu não te devo nada. Ingrato. Mal agradecido. Sai da onde está escondido, Leão Parra. Sai da onde você está. Ninguém chama meu pai de covarde e muito menos de assassino. Ninguém põe a mão na minha cara. E muito menos uma riquinha e insolente como você. Ai, maldita. Eu vou acabar com você, sua desgraçada. Você vai me desgraçada. Por quê? Está me ameaçando? Então tola. Para não me ameaçar mais. Loriana, por favor. E vai para a cozinha. Agora. Anda, pescadora de quinta. Ela me molhou. E ela me deu uma bofetada. E dou de novo. Ah, não. Duas bofetadas no mesmo dia, não. Inúpida. Eu vou te matar. Me larga. Me solta. Ele é um assassino. Ele é um diabo. Ele é um diabo. Ele é um assassino. É um assassino. Então eu vou calar a sua boca para sempre. Sua louca maldita. Cala a boca. Cala a boca. Todo o povo está procurando pelo seu Jorge. Não, pai. Vai levar uma surra por isso. Não, pai. 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 Não bata nela. Quando eu cheguei até aqui, ele estava deitado. E você, do lado dele. Não, pai. Não, pai. Não, pai. Quem é? Quem é? Me solta. Me solta, senhor Leão. Me solta. Não me resista. Me solta. Me resista. Me deixa. O quê? Você tem nojo dos meus beijos? Ou casa com esperança o quanto antes, ou vai saber do que eu sou capaz para defender a honra da minha filha. Entendeu, imbeciou? Acha que eu fui claro? Eu convido para ir para o meu quarto quem eu quiser. Ai! O que é isso? Acha que pode brincar comigo quando quiser? Me larga. Você não tem o direito. Você não passa de uma... Não permitam que me ofenda. O que te interessa? Não seja medida, sou insolente. Eu te odeio. Eu não te dou. Não, Arianna. Não, Arianna. Não, Arianna. Não, Arianna. Não, Arianna. Para com isso, Arianna. Para. O quê? Eu não sei se que vai continuar fazendo comigo o que quer, porque eu nunca vou ser advogado. Eu sinto vergonha que seja meu filho. Sua vagabunda! Papai! Não, seu leão! Para ensinar que a honra da filha dele não vale mais do que a honra da filha de um pescador. Queria castigá-la. Não. E castigou-a. Não. Antônio? Aurora, não é o que está pensando. Por favor, não... Cala a boca! Cala a boca! Sai da minha casa. Estou mandando! Ele é o homem que eu amo, papai. Você é igualzinho aos seus irmãos. Não volta mais daqui. Olha! Eu já cansei da sua cara e da sua conversa agora. Ninguém faz imenso, é idiota! Ah, não! Vem cá! Vem cá! Maldita! Vaca! Vaca! Ah, essa cachorra! Quem sou eu? Sim. Eu sou uma mulher decente. Bem diferente de você, minha filha, que se vê que é uma interesseira. Mas eu vou dizer uma coisa. O que é? O meu homem. O meu homem ninguém se mede, entendeu? Bom, então somos duas, porque você também não sabe do que eu sou capaz. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? E nunca. Sabe o que quer dizer nunca? Fico com uma bofetada. Sua cretina. Empatamos. Muito bem. Mas reconheça que enquanto vai visitar essa moça, você vai continuar costurando pra fora um tantinho... Ai! Aurorinha! Sai daqui! Sai daqui! Quanto é que é um beijinho desses de longa duração? Quanto é que custa? Ai! Sai daqui! Tá! Sai daqui depressa! Tudo bem, calma! Mas... Sai daqui! Dama! Pois eu vou tirar essa dama da isha! Isso! Vem! O que que eu e você? Sai pra lá! Vai pra lá! Não se mete comigo! Mas agora que eu tô, eu quero, meu filho. Eu quero protegê-lo, defendê-lo. Me dedicar totalmente. Ele tem o sangue do maldito do leão, pai! E é por isso que você anda louquinha de ciúme. Cala a boca! Não se sinta vencedora. Ele morre de amor por mim. Já falei pra calar a boca! Agora sim, eu fiquei brava. É melhor irmos ao meu apartamento de solteiro pra te dar muitos beijos. Pequena, você merece uma provadinha. Pequena, sua avó! Toma! Calada! Maldita pescadora! Isso é bem merecido por ser tão abusado, viu? Acha que é poderosa por ser a mulher do sargento da vila? Eu não preciso nem do Santos, nem de ninguém pra me defender dos ladrões como você, que roubou o filho de uma mãe. Onde vai a senhora? Não tem nada que buscar ela lá, nada! Porque é o meu filho! Toma, torce! Como se entreve, seu infeliz? Nunca vão conseguir me separar do meu filho! Nunca! Nunca! Me solta, você não tem esse direito! Tenho todos os direitos! Selvagem! Até em mim doeu os dois safanões. Eu posso te prender e você nunca mais sai daqui! Eu posso ficar perto de você pro resto da minha fita! Você não sai de perto de mim! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Não ponha a mão em mim! Como se atreve a bateria? O que diz sua mulherzinha é verdade? Fala, Santos! Por que ela diz uma coisa e seus beijos me dizem outra coisa? Não ponham nele, vadia barata! Não, coral, não! Solta! Não façam isso! Um assassino na família é mais que suficiente! Olha, desgraçada! Vem daí! Você... Você não deveria ter deixado levar ela. Estúpido! Não quero que se atreva a me beijar. Tira ela daqui pelos cabelos, Federica. Tira ela daqui! Não tô aqui! Ai! Ai, meu nariz! Sentida, você quebrou meu nariz! Pois eu fico feliz. Assim vai aprender a me respeitar. Então, por que até teus filhos não têm o mesmo pai? Nem se criaram com você porque deu eles de presente e prostituta... Estúpida me derrumpou! Pois eu já tô acostumada a pegar sempre primeiro! Ai! E aí E aí E aí Forma de amor